Vem cá, aleluia Jesus Quando eu estava sentada ali, aleluia O Espírito Santo dizia assim, filha, cheque Porque eu chamei ela como missionária Vai chegar um novo tempo na tua história O Senhor te chamou como influenciadora, aleluia Você vai influenciar na ação de raça e de campo Muitos jovens ao qual está perdido No mundo das drogas, no mundo da prostituição, aleluia Com depressão vai olhar pra ti e vai ver o brilho do Espírito Santo O Senhor te chamou pra fazer diferença No meio da nação, aleluia O Senhor já te chama como missionária E vai chegar um novo tempo na tua história e não vai demorar não O Senhor tem pressa em te usar, aleluia Ele está derramando o sangue sobre a tua vida Ele está derramando o sangue sobre a tua vida Aleluia, aleluia, aleluia Muitos vão começar a se espelhar em ti Vão dizer, nossa, mas ela é tão diferente Sabe por que vão dizer que você é diferente? Porque você carrega o Espírito Santo de Deus Você é diferente E quando falar que você é diferente Não se entristeça Porque essa diferença que o Senhor tem pra tua vida O Senhor não vai permitir você se corromper O Senhor não vai permitir Grande é o projeto sobre a tua vida Grande é o propósito de Deus na tua vida E o Senhor vai colocar muitos Nas tuas mãos pra tu cuidar Porque tu tem amor pelas vidas Tu tem amor pelas almas E você sabe por que? Tu compadece Tu sente dó Tu sente pena E tu sofre Quando tu vê alguém sofrendo Quando tu vê alguém sofrendo perto de ti Tu sofre Porque esse amor Ele não veio de ti Já foi o Senhor que te entregou É o dom do amor O Senhor manda eu te dizer Filha Eu já te entreguei o dom do amor Aleluia, aleluia E o Senhor, aleluia Ministra sobre a tua vida Aleluia Um som de ousadia Um som de sabedoria Um som de entendimento Um som de graça De raça e decanta De raça e decanta E de raça e decanta O Senhor vai te mostrar De canta O profundo, o oculto e o escondido Aleluia Muitos vão olhar pra ti E vão falar Ai, eu quero ser igual ela Aleluia Oh, aleluia O Senhor vai te dar revelações Na madrugada Aleluia O Senhor vai te dar visões Na madrugada Aleluia Pra um despertamento Na minha casa Aleluia E tu vai falar Pra o meu povo Aleluia Aquilo que eu vou te mostrar Assim te diz o Senhor Nesta noite Amém Você pode aplaudir o Senhor Aleluia 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 Aleluia